MEI paga imposto de renda? MEI precisa entregar a declaração de imposto de renda? São dúvidas comuns que sempre chegam no escritório. Ainda mais agora, que logo mais a Receita Federal vai liberar o programa para entrega. Então surgem muitas dúvidas acerca do tema. Meu nome é Viviane Araújo e eu sou contadora e sócia da Soluzi Contadores, um escritório que atende o Brasil todo, 100% de forma digital. Os microempreendedores individuais, em sua grande maioria, quando chega essa época, ficam com muitas dúvidas. Confesso que muitos apavorados, porque não sabem o valor que deve pagar, se deve pagar e também não entende se é obrigatório a entrega. Para facilitar o seu entendimento, eu vou separar em duas partes este assunto. Primeiro, MEI é uma empresa, pessoa jurídica, que você paga mensalmente o documento de arrecadação do Simples Nacional. DAS, se você não está pagando, pelo menos deveria pagar todo mês. Na guia DAS, estão incluídos o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, quando você é comércio ou indústria. O ISS, o Imposto Municipal, se você for prestador de serviços, além da taxa previdenciária, que é o recolhimento mensalmente para o INSS. Não tem nada de imposto de renda na composição dessa guia, entendido? Agora eu entendi! Entendeu o que você paga mensalmente dentro da guia DAS MEI? Vamos para a segunda parte. Supondo que você é MEI e faturou R$ 80 mil no ano, vamos usar 2021. Será que existe a obrigatoriedade de entrega do Imposto de Renda na pessoa física? Você não é obrigada a entregar Imposto de Renda, só porque você é MEI. Você não precisa ficar preocupado em pagar valores de Imposto de Renda sendo MEI, se você vive exclusivamente dessa fonte. Mas você precisa analisar dois pontos listados aqui. Se a sua renda vem exclusivamente da sua empresa MEI, você é obrigada a declarar e pagar imposto. Se devido. É a declaração que vai te ajudar a comprovar renda. Até porque se você precisa comprovar renda para financiamento de um imóvel, seu veículo, até para abertura de conta bancária, alguns gerentes já estão solicitando a comprovação de renda. Muita gente não entrega, até por falta de informação. Mas é comum, após o prazo chegar, solicitações de entrega aqui pra mim. A pessoa precisa comprovar renda urgente, aí não tem documentos, aí me aciona para que eu possa entregar a sua declaração de Imposto de Renda. Qual que é a parte ruim? Entregando após o prazo, tem que recolher a multa. Socorro! E geralmente a pessoa vive da MEI. Os seus rendimentos, o seu salário mensal, vem da atividade MEI. Mas quando precisa comprovar, não consegue. Já que passou batida a declaração. O MEI não é obrigado a ter escrituração contábil. O MEI não precisa de contabilidade de contador mensal. Essa informação aí todos já sabem. Mas se você tem a contabilidade de sua empresa certinha, você não precisa pagar Imposto de Renda. Você declara, mas não paga. Vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo prático de como funciona o Imposto de Renda para MEI. O MEI Comércio faturou R$ 80 mil em 2021 e teve um gasto aí de R$ 40 mil. Seu lucro, nesse caso, foi R$ 40 mil, certo? Neste exemplo, o MEI não tem escrituração contábil. Logo, ele não consegue comprovar os gastos e o lucro efetivamente gerado no negócio. Que no nosso exemplo é R$ 40 mil. A Receita Federal, então, ela vai presumir que o lucro do seu negócio foi de 8%. R$ 80 mil, que é o faturamento de 2021. Mesmo 8%, que é a presunção da Receita Federal, deu R$ 6,4 mil. Este lucro, ele será informado dentro do seu Imposto de Renda da pessoa física. A distribuição de lucros não é tributada. Logo, você informa somente para comprovar renda na declaração. Mas não paga mais nada por isso, tá? Mas concorda que o seu lucro, em nosso exemplo, foi de R$ 40 mil? Mas como a sua empresa não tem controle contábil detalhado, terá que declarar o excedente na ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica. Então, vamos lá. R$ 40 mil, que é o total do seu lucro de 2021. Menos R$ 6,4 mil, que é a parcela isenta de impostos, que é a distribuição de lucros, sobrou R$ 33.600. Este valor, ele será tributado. Ou seja, você vai pagar Imposto de Renda sobre ele. Já sei que alguns só vão declarar a parte isenta e ignorar a parcela excedente, para evitar e pagar o Imposto de Renda. Mas isso pode prejudicar você. Não perante a Receita Federal, já que MEI não é obrigada a ter contador, não tem acesso aos seus números, mas em relação ao comprovante de renda que você vai precisar no futuro. Pode ser que hoje você faça uma economia que não seja viável ao longo prazo. Então, declare o excedente sim, até para você criar uma musculatura financeira aí perante o mercado. Espero que eu tenha contribuído, esclarecido as suas dúvidas e se você deseja ter mais informações, clique aqui no link abaixo desse vídeo e fale diretamente com os nossos especialistas. Até a próxima!